1.100 garrafas pets formam a árvore de Natal da paróquia São José da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. O festival Natal Sustentável acontece na praça ao lado da paróquia e todo o material usado para enfeitar o local é reutilizado. As guirlandas de Natal também foram feitas com garrafas pets cortadas e a tampinha das garrafas serviu para fazer essa mini árvore, além de outros utensílios reutilizados. Tecidos descartados ou sobras de tecidos e fizemos as guirlandas que estão no teto. Os rolos de papel, papel alumínio, papel toalha, produziram o Papai Noel que está pendurado enfeitando as barracas. Então se a gente parar para pensar, todo o material, se você parar para pensar nele, ele pode ser destinado de alguma forma a decoração ou até para produzir objetos que sejam úteis para a vida das pessoas. Mais de mil paroquianos ajudaram na arrecadação dos materiais que foram reutilizados e ainda mobilizaram o bairro inteiro aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas para conseguirem fazer o Natal Sustentável. O Pastoral do Desenvolvimento Sustentável é uma pastoral de grande atuação aqui em nossa paróquia São José da Lagoa. Eles é que criam toda a mobilização, fizeram de fato um enorme movimento para que todas as pessoas pudessem decorar a nossa igreja e transformar num presépio vivo em plena Lagoa Rodrigo de Freitas no coração da Zona Sul Carioca. À noite o cenário encanta ainda mais com a iluminação. Toda a energia é gerada através do sistema de energia solar da igreja, pioneiro entre as paróquias do Rio de Janeiro. E nem depois do Natal os materiais vão ser desperdiçados. Todos vão ganhar um destino sustentável. A água que está dentro das garrafas vai para dentro da nossa cisterna de água da chuva. As garrafas, já temos uma parceria com uma associação de catadores lá no Caju, que eles vêm buscar isso e eles vão vender, vai para a indústria, isso volta para o ciclo produtivo e eles vivem disso, de resíduo, e eles vão ganhar essa renda. Ou aí parte, a gente ainda está estudando isso, a próxima festa a gente pega essas garrafas e faz uma outra coisa. Padre Omar Raposo vai cantar samba durante o festival de Natal no próximo final de semana. Outra atração é o grupo Decateto, com repertório de músicas natalinas. Natalha Trotti, para a Rede Vida de Televisão.